Nessa quarta-feira, 18 de setembro, é comemorado o dia dos símbolos nacionais, né? Os símbolos representam o Brasil e a identidade da nação em todo o mundo. A reportagem está aqui, balança. Instituída em novembro de 1889, a bandeira nacional foi inspirada na bandeira do Império Brasileiro. As estrelas representam os 26 estados e o Distrito Federal. O lema Ordem e Progresso tem como inspiração a filosofia positivista. As cores verdes e amarela fazem alusão às riquezas e recursos minerais. O azul simboliza o céu e a cor branca, a paz. Além da bandeira, os outros símbolos são o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Todos estão estabelecidos e regulamentados por meio da Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971. O selo é um instrumento que existe desde a antiguidade, né? Que marca que um documento é oficial ou que sela uma correspondência oficial, né? E ela não pode ser violada até chegar ao seu destinatário. O selo, ele contém o símbolo daquela autoridade. O historiador explica o que significa o símbolo das armas. É o símbolo da soberania, é o símbolo da autoridade, é o símbolo, né, de que aquele poder é um poder soberano. Então as armas representam isso. A Ruf ainda ressalta que os símbolos precisam ser respeitados. Existe toda uma legislação que rege, né, como deve usar a bandeira, quando se canta o hino nacional, você deve ficar virado para a bandeira, né, de quando deve se achar a bandeira, né, mas na verdade o que se vê, né, é uma certa popularização do uso, né, a gente vê bandeiras definhando, né, penduradas em janelas em frente, já rasgadas. Essas coisas se tornaram comum, isso não era muito comum, não.